Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um vídeo de FIFA 21 trazendo para você o melhor conteúdo de Ultimate Team na data de hoje e nesse vídeo rapaziada tem muita coisa legal, tem dicas de trade, tem análise de mercado vamos falar também sobre como está a nossa conta rumo ao time dos sonhos vamos falar sobre novos objetivos, sobre novos DMEs e muito mais sejam todos muito bem vindos, para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora já deu para perceber que o nosso conteúdo é denso, aqui tem conteúdo irmão então aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do vídeo deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais bora lá, eu vou pegar aqui o meu controle e também vou compartilhar com você a tela do meu PC e aí é o seguinte irmão, preparei aqui esse documento do Word e depois a gente vai converter ele em PDF, vamos disponibilizá-lo para que você faça download então vai ter bastante coisa nesse documento, então você vai poder revisar não sei se vai caber tudo em apenas uma página ou se vamos precisar colocar mais páginas enfim, a gente vai descobrir isso no final do vídeo e principalmente rapaziada, eu vou utilizar esse documento para poder me guiar no vídeo para que a gente possa compartilhar um conteúdo mais, digamos assim, mais enxuto para vocês porque às vezes a gente fica falando de um monte de coisa e acaba esquecendo aquilo que realmente é importante para você beleza? Então, olha só, começando aqui, vamos seguir aqui no nosso PDF depois a gente vai para a tela do console três observações básicas, tá? Primeiro, lá na descrição do vídeo vai ter o link para você participar do nosso grupo no WhatsApp lembrando que o grupo é apenas para inscritos do canal e para aquela galerinha que troca ideia com a gente deixa comentário, deixa o like, etc e tal, beleza? beleza? A partir da semana que vem eu vou começar a filtrar e a rapaziada que não foi inscrito do canal a gente vai começar a quicar dos grupos do WhatsApp, beleza? A Academia Castelo, que mano, é o melhor e mais completo curso de gameplay de FIFA no mercado feito aí pelo mestre Alan Castelo, conhecido internacionalmente o link também vai estar lá na descrição do vídeo e para finalizarmos aí a observação, deixe aí o seu comentário dizendo o que você está fazendo no FIFA, mano pô, tu está jogando? Está jogando para fazer o que? Está jogando no squad? Está jogando Division Rivals? Está fazendo trade? Fez algum investimento? Deixa lá nos comentários teve algum lucro? Coloca lá nos comentários também no que você investiu e qual lucro que você teve, beleza? Enquanto você vai ouvindo eu falando aí você consegue ir lá e deixar o seu comentário, é bem rápido, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre o meu time, a minha conta, né? Estamos aí rumo ao time dos sonhos bora lá então, deixa eu minimizar aqui, tirar aqui o nosso documento e aí a gente vai primeiramente falar sobre o nosso time como que está o time, o time evoluiu o time permanece praticamente a mesma coisa como que está aí, rapaziada? Bom, basicamente no momento a gente vai estar jogando assim, tá? Levando em consideração que a única coisa diferente que nós tínhamos aqui era o James, tá? Não tínhamos o James, tinha aí o Todibô, né? O Todibô que a gente fez o DME dele, baratinho, é uma carta boa? É uma carta boa, rapaziada, o Todibô é uma carta boa porém, o James eu comprei porque o James ele tende, mano a bater ali cerca de 1 milhão, tá? Deixa eu comparar no mercado não, vou colocar aqui pra vocês, ó eu paguei 680 nele a gente vai analisar depois por quanto que ele está saindo é um jogador que eu trouxe para o time barra investimento, beleza? Então é isso, ele vai ficar algum tempo aí a gente vai utilizar ele o time, ah tá, peraí tem que tirar aqui, ó, o Dalglish, tá? Então o nosso time no momento é esse daqui, tá? Esse daqui é o nosso time tirando ali somente a questão do James que a gente ainda vai analisar como é que vai ficar como é que não vai então esse é o time, mano pra quem não colocou nada de FIFA Points porra, tá um baita time tá muito bom tá super legal próxima coisa que a gente vai falar aqui tá, é sobre o que que eu tô fazendo no FIFA, mano tô jogando, não tô jogando tem muitas pessoas que às vezes só grava vídeo e não joga então não é o nosso caso eu joguei bastante hoje estou fazendo aqui, ó o Cucurela e o Renier primeiramente eu vou fazer o Cucurela, tá? eu acho que é mais é mais fácil de fazê-lo uma vez que vai praticamente ser ali só no Square Battles e automaticamente eu já pego uma boa pontuação do Square Battles então é unir útil ao agradável, tá? e o Renier a gente vai fazer posteriormente mas tô quase pegando a carta 85 dele e aí a gente vai posteriormente lá para a 87 tá, tá bem caminhado o problema do Renier é que é tipo são desafios feitos ali nos amistosos e a rapaziada dos amistosos você tá ligado, né mano? a rapaziada toma gol não quer quitar e tal eu não, mano eu tô de boa tomei gol tô quitando a não ser quando é uma partida onde eu preciso ou só fazer gol ou preciso só dar vitória aí tipo assim eu tento ajudar o cara de uma forma que o cara também consiga me ajudar tá, a gente tem feito bastante partidas assim nos amistosos beleza? bom pergunta Lázaro tem algum investimento que você fez? tem alguma coisa que você comprou? mano se você não assistiu, cara tem um vídeo aí no canal o mais legal de tudo foi a miniatura, mano porque eu coloquei o diabo o diabo tava fazendo assim, ó o cão o cão como diria Damares o cão é muito bem articulado o cão tá lá esfregando as mãozinhas vai lá faça o DME party bag faça o DME party bag você vai tirar o Future Stars zangado vai tirar o Future Stars aí eu fui lá, mano e tirei o Diogo J83 xinguei pouco, né? xinguei pouco a mulher até ficou brava comigo mas é isso aí o joguinho é do capiruto, mano vamos lá basicamente o que eu tenho aqui é algumas cartas da UEFA Champions League que eu investi não sei se subiu ainda tá? vamos comparar preço aqui eu acredito que não acredito que não tenha subido é pode ter dado uma subidinha porque a rapaziada tá meio hypada, né mano? é, não com certeza subiu na média ali de 2.300 coins 2.300 coins dá pra vender já é um lucro razoável, né? é um lucro razoável não dá 1.000 coins de lucro não, não dá 1.000 coins de lucro mas eu vou segurar até amanhã porque a gente não sabe o que vai vir então o único investimento que eu tenho, mano é isso, tá? é, temos ali 3.800.000 em caixa tá? 3 milhões parado pra que a gente possa investir estamos esperando aí uma janela e a gente vai entender se essa janela vai vir quando que essa janela vai vir quando formos lá analisar o mercado é, de uma forma geral beleza? bom voltando aqui pra tela do computador vamos falar agora aqui sobre novos DMEs tá? novos DMEs ah, o que tivemos hoje praticamente aqui rapaziada tivemos ali o DME do El Charawi El Charawi ah, o pessoal gostou bastante, né? engraçado a comunidade gostar tanto assim se não me engano são 3 são 3 DMEs um eu sei que é 80 é bem baixinho bem baratinho tá? um é 80 um eu acho que é 85 84 deixa eu ver aqui 1,84 e 1,85 mano se você for fazer o DME do El Charawi vale muito a pena você esperar 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 um tempo pra poder fazer esse DME porque o mercado tá muito hypado de 84 e 85 então assim é... não faça agora espere porque cara se você esperou até hoje dá pra viver mais um pouco aí ah... sem fazer esse DME porque ele tá bem caro tá bem mais caro do que deveria estar e aí vai depender se você tem cartas ou não se vale a pena ou não como não é uma carta tão hypada eu não vou entrar nesse mérito tá? eu vou deixar você decidir uma vez aí que você sabe o que encaixa no seu time ou não tivemos aqui ó off the woodwork fora de trabalho não sei não consigo traduzir isso daí ainda meu nível de inglês não chegou lá ainda é um DME que pede um jogador da UEFA Champions League pode ser raro pode ser comum whatever ah... e basicamente é isso eu particularmente achei um conteúdo fraco porém é um conteúdo ok levando em consideração que ontem nós tivemos quatro novos DMEs então o conteúdo de ontem foi muito bom e a gente precisa que não tenha conteúdo pro mercado dar uma respirada porque se você continuar tendo conteúdo o mercado simplesmente não reage uma observação importante que está aqui no nosso PDF previsão de DMEs grandes confrontos UCL geralmente vem na terça mas já aconteceu de não vir na terça e vir na quarta então sim eu ainda acredito que teremos aí DMEs de grandes confrontos UCL e aí meu amigo cartas UCL você já sentiu um pouquinho do que essas cartas podem fazer um pouquinho só agora imagina aí se vem um grandes confrontos pedindo cartas UCL e algum outro DME pedindo cartas UCL elas simplesmente explodem tá bem isso tivemos novos objetivos tivemos novos objetivos e curiosamente a EA mandou hoje um novo objetivo que a gente só vai conseguir fazer sexta sábado e domingo tá que é um objetivo relacionado ali a Weekend League Weekend League Plus e aí você vai receber você tem aí o potencial de receber até mais três player pick então vamos supor que você pegue ali o ouro um ouro um ele vai te dar três player picks tá três player picks e se você vencer 22 partidas você ganha mais um tá se você vencer 16 mais um e se você vencer 10 mais um automaticamente se você fez 22 vitórias não são 22 partidas falei errado se você fizer 22 vitórias automaticamente você já ganhou outros infelizmente a gente sabe que aqui eu não vou conseguir fazer 22 vitórias nunca porque eu tenho uma conexão da Malásia né é uma coisa extraordinária rapaziada fui tentar jogar é Division Rivals hoje e eu coloquei aquele ping né o ping fica ali no canto direito da tela e eu vou colocar o ping vai ser legal de ver e tal e no no foot champions eu tava jogando com ping de 17 até 22 aí eu fui jogar Division Rivals tá batendo ping de 50 mano 50 40 então tipo é uma disparidade muito grande apesar de que o único jogo que eu fiz do Division Rivals eu ganhei de 5 é de 5 a 2 então tipo apesar que a gente tá numa divisão mais baixa tá lá na terceira divisão mas cara eu sinto rapaz eu sinto que a conexão ela atrapalha demais só pra você ter ideia eu consigo ter a sensibilidade de perceber que no Square Battles no Square Battles quando você tá com uma boa conexão você com o time melhor você faz pau a pau com um nível ultimate quando você tá com a conexão zoada esquece meu irmão você não rouba a bola da máquina a máquina faz hora com sua cara fica driblando pra lá e pra cá você não consegue chegar perto da máquina tipo é como a máquina sempre vai tá à sua frente você quando você chega perto dela tem um campo de força que não te deixa encostar e roubar a bola diferentemente disso ela quando passa perto de você ela já fica com a bola já aconteceu isso com você tipo parece que seu adversário ele joga pra caralho tipo ele joga tanto que quando ele passa perto de você ele não aperta nem o botão ele rouba a bola já aconteceu isso com você se prepare irmão tu tá com delay e a tendência é piorar beleza então esses aí são os nossos objetivos vamos ver o que vai dar e aí a gente volta aqui eu vou ficar agora aqui no pdf porque a gente entra agora rapaziada na questão das dicas de trade então a gente começa na análise de mercado de uma forma geral não posso deixar assim tenho que voltar pra cá porque a gente vai lá no footbin beleza a gente vem aqui no footbin vou tirar o controle porque agora eu não vou mais utilizar o controle aí a gente vem aqui e analisa como que está o nosso elenco de jogadores bons e baratos vou colocar essa informação aqui que ela é importante análise de jogadores bons e baratos pra que a gente possa ter aí uma uma sequência beleza então o que temos aí mercado de 83 o mercado continua alto mercado continua muito alto rapaziada muito alto mesmo tipo é uma coisa bizarra Ibrahimovic a 4k acredite se quiser Ibrahimovic acho que o Ibrahimovic nem quando lançou Ultimate Team Ibrahimovic estava a 4k irmão acho que nem isso tá aqui os 84 putz o mais barato tá 8.7 os 85 mais barato tá 18 86 tirando o DME do Thiago Silva o mais barato 28 87 34 89 54 91 mais barato 78 92 mais barato 117 mercadinho bem salgado esse bem salgado bem salgado mesmo aí agora a gente vai começar ali ó a gente vai começar a falar com vai falar de ouro raro e ouro não raro bom eu tipo assim ouro não raro sempre tem aquele DME aquele aquele trade que você consegue fazer e o ouro raro também sempre tem aquele trade que você consegue fazer então o ouro raro você vai tentar ganhar aí de 300 a 500 coins no ouro raro e no ouro não raro a mesma coisa de 300 a 500 coins isso rapaziada quando for aquele trade rápido então você compra agora e já bota para vender entenda a diferença de trade rápido para trade de investimento trade de investimento com ouro raro e ouro não raro a gente faz quando tem premiação então quinta-feira de manhã tem premiação domingo à noite tem premiação a gente compra para vender posteriormente a gente compra bem barato durante a semana é trade mais rápido tentando lucrar aí de 300 a 500 coins se o mercado tiver muito bom você vai conseguir lucrar mil coins mas aí já é um pouquinho mais difícil você vai ter que sniper etc e tal beleza bom vamos vir aqui agora nos nossos elencos 82 até hoje eu não arrumei essa porcaria aqui eu tenho que arrumar elenco 82 elenco 83 elenco 84 elenco 85 e 86 bom eu não vou nem olhar não quero nem olhar para essa carta o Stones não está tão caro assim o Hermoso chegou a bater 7k 8k e aí depois baixou o Maguai ficou caro agora eu não entendi porque o Hermoso subiu tanto e o Stones não subiu tanto eu acho que a cartinha do Stones ela é melhor para trade do que do Hermoso não sei se você souber deixa aí o seu comentário o Zuma subiu só um pouquinho o Rudiger está bem caro Maguai bem caro Nath mais ou menos caro Gabriel Paulista meu Deus o Bartra diminuiu o Bartra caiu para caralho Boateng 5 mil nunca imaginei que a carta do Boateng ia bater 5 mil é tipo há pouco tempo atrás analisando eu imaginei que seria muito difícil a carta do Boateng bater 5 mil mas o mercado ficou completamente louco ainda estamos tentando nos recuperar do que aconteceu com o mercado infelizmente eu não estava preparado porque se não ao invés de 3.8 milhões nós teríamos média de 8 milhões nesse momento e aí a gente vem aqui para os 83 cancelo sem medo o Gomes o Gomes bateu 12k tinha muito tempo que o Gomes não batia 12k Romagnoli está praticamente extinto do mercado o Ambi Saca 10.5 um Titi praticamente extinto do mercado e a Serb praticamente extinto do mercado o Mendy a gente imaginou que o Mendy fosse subir mas a gente não sabe se vai vir a se ele vai vir na seleção da semana eu confesso que eu vi o jogo eu vi o jogo tipo dia 9 do 2 dia 14 do 2 é eu vi eu vi o jogo mas tipo ele fez um gol e o gol dele foi anulado então eu não sei porque que o pessoal está cravando tanto assim ele na na seleção da semana confesso que não sei porque que a rapaziada está cravando mas é uma possibilidade se vier vai subir um cadinho aqui Moutinho 5,400 Marcelo 7,100 Marcelo aqui dos 83 foi um dos que subiu menos junto com o Tripper e é isso o nosso grande elenco 83 o elenco 84 a mesma coisa eu gosto sempre de olhar o Fernandinho e dar vontade até de chorar quando eu vejo o Fernandinho por esse preço Dignier Vise bem caro Felipe bem caro Teles Iago Aspas Devridge Tagliafico tudo 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 extremamente caro rapaziada nossa senhora Alexandro é a última vez que eu vi o Alexandro mais barato estava 20 não estava 17 17 16 aliás 16 e ele subiu bastante com certeza por causa do DME do El Charal ontem ele estava por 23 então deu aquela hypada Tiago Silva e o grande Tiago Silva 24k Luiz Alberto Marquinhos Podre e aí a gente vai lá para os 86 nossa mano olha esse rumo 38 mil porra bom muito bom Piquet 37 Carvajal 33 rapaziada rapaziada não tem o que fazer não tem o que fazer a não ser esperar tá é qualquer movimento que você faça agora vai ser extremamente arriscado falamos aqui dos 83 até 86 beleza vamos dar uma olhadinha em algo que a gente quase nunca analisa que são os icons porque que eu quero analisar os icons agora rapaziada bom é é sabido que teremos aí DME dos Icon Primes né e eu olhei no FIFA 19 a gente voltou lá no FIFA 19 e nós olhamos né quando que começou ali DME de Gullet DME de Cascão Ronaldinho Gaúcho todos versão Prime começou exatamente no dia 11 de de abril dia 11 de abril a gente não sabe se nesse FIFA de repente a EA vai atrasar se a EA vai adiantar se vai ser na mesma data então a gente tem que ficar sempre atento com relação a isso e um investimento muito bom rapaziada pra essa essa pra esse período são os próprios icons por quê porque no DME do Gullet pede icon no DME do Ronaldo Cascão pede icon e por aí vai tá vamos pegar aqui importante sempre olhar os overais mais altos tá por quê porque vai ter DME de overall até 90 mano então tipo se você pega aqui um icon de overall muito baixo por mais que seja um icon ali que de repente ele valorize os icons de overall mais alto vão valorizar mais outra coisa importante só faça esse investimento se você realmente souber o que você está fazendo e faça por sua conta e risco beleza é um trade que eu vou fazer por minha conta e risco aqui o Zycon estava ali por 126 deu uma subidinha 155 e agora 143 não sei se é de repente um bom investimento Pipo em Zag por 140 mil pode ser quem sabe um investimento razoável 147 150 187 qual que é a minha ideia rapaziada a minha ideia é comprar algumas dessas cartas e deixar em stand buy no meu elenco como eu tenho bastante grana se eu conseguir de repente fazer um trade e pegar ali 8 milhões por exemplo eu pretendo investir 5 milhões em Icon e deixar 3 milhões parado ali para fazer outros investimentos basicamente é isso a única coisa que vai depender é o time então qual que é qual que é a parada do time quando que vai vir esses DMEs de Icon Prime a gente não sabe então por isso que é um trade extremamente arriscado eu diria que é um dos trades mais arriscados que se tem dentro do Ultimate Team é comprar esses Icons para investimento eu não acredito que o Inzag volte aqui a custar 120 mil porque aqui foi durante os Tots então a rapaziada estava abrindo muitos pacotes e tal então ele deu uma subidinha não subiu tanto não subiu tanto mas ainda assim subiu beleza então basicamente sobre os Icons o que eu queria ver era isso e aí é esperar o mercado virar para que a gente possa de repente quem sabe fazer tais investimentos beleza voltando aqui vamos analisar elenco dos Future Stars e seleção da semana como que está como que não está subiu de preço não subiu ah tem aquela cartinha lá do James para a gente poder falar sobre ela o FAT que? ah não o FAT estava 4 milhões achei que ele tinha subido de 2 para 3 não o FAT estava 4 milhões quando saiu é isso mesmo 4 milhões caiu para 3 é uma carta boa mano é uma carta muito boa muito boa mesmo só não sei se vale isso tudo tá ah o David aqui uma cartinha razoável 138 mil ah e o bom que é da liga do Neymar em Mbappé então de repente dá para alincar ali ah o Reina aqui cara é uma carta muito boa porém de uma liga né é um pouco mais difícil para alincar e de uma nacionalidade ainda mais difícil para alincar apesar de que ele vai alincar com o Pulisicite né Pulisicite lá do aquele lá do da temporada do Chelsea 87 ele não vai dar um link full mas dá para alincar lá ah o James aqui vamos ficar atento a essa cartinha do James tá é ali na 500k custando 500k o Tapsoba esse Tapsoba aqui mano é uma cartinha bem interessante bem interessante mesmo pouco difícil de alincar um pouco difícil de alincar a não ser para quem fez o DME do Boateng então para quem fez o DME do Boateng vai conseguir alincar porque o Ney é um ótimo goleiro e aí só precisa dos laterais para poder alincar tá basicamente é isso daqui Rubem Dias como zagueiro overall 76 não chega e é isso né mano estupininha é uma cartinha interessante cara de alô também é uma cartinha interessante de alô inclusive ele linka com CR7 da Deep Web vamos continuar analisando essas cartinhas aqui e aí nos nossos queridos informes a gente tem ali Gabriel Paulista que estava 21k subiu bastante Perim que chegou a custar 15k subiu bastante e o restante da rapaziadinha também subindo bastante esse Charlie aqui rapaziada é uma cartinha interessante tá porque porque ele é um prata e os pratas estão os informe prata eles acabam batendo ali praticamente o teto quando tem algum objetivo para rapaziada fazer porque funciona assim quem tem informe prata não quer vender porque sabe que vai precisar para algum objetivo e aí os que saem na seleção da semana quando ele deixa de estar saindo naquela seleção da semana se ele é uma boa carta ele acaba super valorizando super valorizando essa carta aqui é boa não é muito boa talvez por isso ele esteja ali por essa precificação deixa eu exemplificar para você o que eu estou querendo dizer vamos lá vamos aqui nos informes cadê e aí a gente vai aqui no silver informe silver informe aí vamos ordenar aqui por preço por preço mas eu quero os mais baratos eu não quero os mais caros perceba que praticamente não tem tá vendo praticamente não tem é muito pouco aí tem aqui um goleiro que eu não sei de qual seleção da semana esse goleiro saiu tem aqui o charles que é esse que está ali agora e tem aqui alguns outros mas mesmo assim esse johnson aqui eu paguei 29k 29 na semana passada porque eu precisava dele para fazer um desafio não tem para onde correr esse daqui olha só ele chegou bater na seleção da semana 19 da seleção da semana passada como não tivemos nenhum desafio olha só ele estava por 29 e aí foi baixando e tal chegou a custar 20 e agora está aí na casa 22 pode ser um bom investimento eu vou analisar isso na verdade acho que eu vou investir nessas cartas porque essa semana no final dessa semana apesar que eu acho que não devemos ter ali é novos usar com swaps talvez não agora não essa semana mas vamos ter novos desafios então em algum momento essa cartinha aqui ela volta a custar 29k tranquilamente rapaziada pode ficar tranquilo quanto a isso então talvez seja um bom investimento o charles talvez também pode ser um bom investimento mas não sei né as nossas cartinhas aqui varane extremamente caro o xau relativamente caro e eu acho que é isso né mano depai que é uma carta muito roubada é muito boa toda vez que eu tomo gol toda vez que eu jogo contra o depai eu tomo gol então talvez seja aí se ele encaixar perfeitamente no seu time talvez seja aí uma boa carta pra você que pember eu diria que é uma boa carta custando ali aquele valor eu acho que é não sei se realmente vale a pena ou não mas é uma carta né tá aí pode ser que dê bom beleza basicamente é isso aí sobre a nossa team of the week vamos lá aí nós falamos sobre os grandes confrontos tá isso daqui rapaziada é o seguinte é o seguinte isso daqui presta atenção que isso é importante quando a gente fala sobre grandes confrontos existe sempre um padrão tá que você pode seguir então aqui ó onde tá escrito aqui link até o final da semana a gente vai ter aqui no canal um vídeo falando especificamente sobre esse tipo de trade tá então a gente vai ter um vídeo falando sobre isso a gente vai ter um vídeo também falando sobre trades rápidos tá é já tá gravado só falta subir para o YouTube trade com ouro não raro já tem aqui no canal tá e trade de investimentos a gente tem falado bastante disso daí é outra coisa que já vai ter ali o link pronto tá deixa eu fazer o seguinte aqui vou tirar aqui a nossa análise e aí vou deixar assim ó deixar aqui junto tá o que a gente já analisou tá aqui no vídeo a não tem muito o que fazer então não vou colocar aqui nenhuma carta específica abaixo e basicamente é isso premiações não temos premiações hoje e também eu não fiz nenhum dme a pra gente poder abrir pacotes interessantes eu tenho aqui seis pacotes na loja mas deixa eu ver quais pacotes que são então basicamente pacotes de 75k eu não vou fazer você perder o seu tempo assistindo o open pack de jogador 75k mais então não vale a pena tá rapaziada o conteúdo é esse tá é um conteúdo realmente denso não é pra qualquer um tá é realmente pra quem quer aprender pra quem quer acompanhar o mercado pra quem quer acompanhar a gente então é um conteúdo um pouco mais denso mesmo e aí vai ficar somente aquela rapaziada que é raiz e que cola com a gente direto beleza vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo se você tiver alguma dica sugestão pra gente poder melhorar estamos sempre à disposição forte abraço até o nosso próximo conteúdo tchau fui tchau